Fala galera, eu sou o Vitor Mendes, zagueiro do Atlético, tenho 19 anos, vou contar um pouco para vocês de onde eu vim. Eu vim de Belém do Pará, uma cidade de muitos habitantes, muito turístico também, muitas pessoas, muitas atrações, muitos lugares bons. Aconselho para quem nunca foi em Belém, visitar o mercado do Veiro Peso, é onde muitas pessoas vão, gostam, experimentam de vários tipos, comida, saí. E entretanto, é uma cidade muito religiosa, lá a atração é o Sírio de Nazaré. O açaí de lá é o original, onde a gente coloca açúcar, farinha, pode comer qualquer tipo de comida, carne, frango, o açaí, dá muita força. É o gosto do paraense, camarão, as castanhas, praia de salina, de mosqueiro, praia do alteiro, do cruzeiro. Isso fica bem próximo de onde eu moro, nos bairros lá. E todo final de semana aproveitava para dar um pulinho na praia com a minha família, com meus amigos e com a minha esposa também. Pode dizer que é muito calor, né? Calor demais, velho. Lá é bem calor, mas vem a parte da tarde, aquela chuva com sol que dá uma esfriada boa. Mas não tem um dia que não chove em Belém, é todos os dias, todos os dias. E o povo já está acostumado com isso, né? É bom. Eu saí muito cedo de casa, saí com 15 anos de casa, perdi muitos amigos meus. Não consigo nem falar deles, porque eu tinha uma saudade. Minha infância não foi daquela de criança, né? Não aproveitei bastante isso no meio de muitas dificuldades. Ajudei muito meu pai, passei a maior parte do meu tempo trabalhando com ele e não pude aproveitar muito a infância. Ficou marcado na minha fonte as brincadeiras de empinar pipa, quando chegávamos no meio das férias todas. Eu saía da aula e ia para empinar pipa, brincava de jogar bola nas ruas. E foi o que eu consegui aproveitar na minha infância. Meu bairro bem humilde, chamado Ico Araci, eu moraria na feira da 8 de maio. É um lugar onde tem sala de comida, tem loja de roupa, açaí, camarão, tem de tudo lá. É um pouquinho violenta, mas é bem humilde, né? As pessoas são bem humildes onde moram lá e sinto muita saudade de todas as vezes que eu estou aqui, todas as vezes que eu tenho um tempinho de poder visitar lá, eu estou sempre lá. Minha família é uma família humilde, meu pai trabalha de sorveteiro, minha mãe recentemente está desempregada, meu irmão está empregado graças a Deus. Então, é muito humilde, né? É uma paixão imensa que eu tenho por eles. Saudade, bate muito, porque meu pai me apoia muito, né? Desde quando eu comecei a jogar futebol, um cara que sempre me incentivou. Meu tio me ajudou. Lá eu comecei numa escolinha chamada Carajás. De lá eu me destaquei, fui para uma equipe melhor, uma de estrutura maior, que era o Paissandu. Cheguei a jogar lá há três anos e meio. Depois eu fui convidado, através de um tio meu, a fazer um teste para São Paulo. No interior de São Paulo, né? Fiz meu primeiro teste, não fui aprovado na Ponte Preta, mas em seguida eu fui para a Inter de Nimeira e lá consegui mostrar o meu bom futebol. Fui me destacando e cheguei à equipe do Santos. Joguei dois anos e, graças a Deus, consegui me destacar. E hoje estou numa grande equipe, que é o Atlético Mineiro. A Massa foi um prazer poder contar um pouquinho da minha história. Foi uma honra estar aqui com a TV Galo. Espero que vocês curtam esse pouquinho da minha história, tá bom? Valeu, um abraço para todos.